Curta o nosso vídeo e assista até o final, pois... Assista até o final, se não... Oi gente, aqui estamos para mais um vídeo e hoje a gente vai mostrar coisas novas como essa boneca que grava voz E esse pinguim aqui ó Não toque na minha barriga, ai 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 Não toque na minha barriga Tá muito engraçado Primeiro eu vou mostrar o pinguim, tá? Aqui Primeiro eu vou mostrar o pinguim O pinguim eu ganhei de natal É só você pedir para o canal e ele te dá Aqui o pinguim funciona assim Você pode dizer em um lado Grava a voz E o outro lado funciona com o aplicativo Aqui ó Eu vou dar uma comida para ele Que engraçada Olha Só isso Olha que incrível Quer sanduíche? Quem sanduíche? Quem sanduíche? Agora no sanduíche eu vou botar sabe o que gente? Botar uma meia Uma meia Uma meia Meia Botar uma meia Cadê? Cadê? E eu vou botar uma luva Uma luva Uma luva que foi para o esgoto E também E também Deixa eu ver alguma coisa E uma E uma E uma pimenta Pimenta Não na verdade Botar camarão E o pão O pão Eu vou bater esse aqui Esse é de xeme de cocô Aqui O outro pão Eu vou bater esse aqui O pior De todos Que é esse aqui Cheio de pimenta E cocô Aqui Tá funcionando isso Aqui Agora é só rodar para ele Toma ele Ai 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 Ele cuspiu Agora é só rodar para ele อืente Agora que saio Acabado Saio aqui 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 Pronto só soрать Agora eu vou dar uma frutinha para lá Eu vou dar uma maçã, maçã, maçã verde Aqui, agora eu vou botar, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver o que eu vou botar agora Eu vou botar cogumelo, olha o cogumelo aqui, cogumelo Agora eu vou botar, deixa eu ver, bota uma maçã vermelha agora Vou botar mais uma vez O que é isso, gente? O que é isso? Deixa eu ver Deixa eu ver o que eu vou botar no meu cor O que é isso no meu cabelo? Bota berinjela, berinjela, bora ver se ele gosta de berinjela É, gostou, bora ver se você gosta de pimenta Cimita na cama vermelha Cimita na cama vermelha Deixa eu ver, agora eu vou botar repolho, repolho Deixa eu ver se eu gosto, se ele gosta de repolho, repolho Para ver se ele gosta de pimenta Isso aqui é... Meu Deus, o que é isso? Batata não é sabe que nem foi feito Mas o que é isso não? Não gostou Não gostou Não gostou Não gostou O que é isso? Uma bosta Isso aqui que é isso não Agora me chanta Mamadeira, bora da mamadeira Bora da mamadeira Bota Bota Lá Bota Lá 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 Peque O que aconteceu com o rapizinho, coitadinho, para botar suco de cenoura, o que é isso, suco de cenoura, vamos ver se ele gosta, vixe, olha o que ele fez, suco de cenoura, o que ele gosta, meu suco de, o que é isso, laranja de limão, o que é isso, não sei o que é isso não, o que é isso, não sei o que é isso não, é a coisa assim. Ué, o que é que você tá fazendo aí? Não, eu tava fazendo... Tá mostrando o vídeo com o Marbo, é? É. Quem está mexendo na minha cabeça? Eles viram o Marbo se mexendo assim? Eu mostrei pra eles com o Marbo. E o que é isso aqui? A múmia. Você apresenta a múmia que eu apresenta o Marbo. Aqui, a gente, vou dar batata, batata. O Marbo tá comendo. Ah, tô fazendo costa grande. Você já gravou aí? Agora a gente faz... Alô, ei, cadê? Ó, aqui, ó. Ó, que maneiro. Não, né? Ah, tá. É o aplicativo de... Eu já atrapalhei muito o vídeo de você. Aqui, ó. Ó. Pera. Olá, você pode achar a letra W. Arrace ela para a cestinha. Pé! Bingo! Você é demais! Resposta correta. Aqui, eu vou botar aqui no play. Vou falar uma letra. Ouça com atenção. S. Agora, arraste a letra S para a cestinha. S. Ah, que pena. A resposta está errada. Vamos tentar mais uma vez? Correto! Você é um gênio! Você sabe qual é o número 9? Arraste ele para dentro da cestinha. Correto! Você é um gênio! Também pode estudar com ele, viu? Pronto, agora bora ir para a múmia. Bora ir para a múmia agora. Desculpa, agora... Já foi marco. Agora a múmia. Aqui. Ó, bora começar. Primeiro, deixa eu mostrar aqui. Por último, eu vou mostrar ela gravando. Ela estica. Ela... Bota o corpo para o lado. Para o outro lado. Para trás. Assim. Meu! Meu! Meu Deus, gente! Que que é isso? Deixa eu ver se ele... Se ele vai para frente, porque eu não sei. Se ele vai para frente, ele também faz o som aqui. E às vezes faz som de pum e arroto, mas só que não tem problema. Tem que se acostumar. Pronto. Você já viram agora. É a gravação. A gravação. A gravação é só você segurar aqui. Quando dá um bip. Ó aqui, ó. Gente. Ó aqui. Quando dá um bip. É para você falar. Gente. É quando dá um bip. Que é para você falar. Tá? Aqui, ó. E assim. Segura aqui. Esse botão aqui. Esse botão, ó. Esse botão aqui. E depois, se você segurar, dá um bip. Assim, um bip. Assim, ó. Um bip. Tipo esse aqui, ó. Viu? Esse bip. Aí, depois, vocês comecem a falar. Tá bom? Agora, eu vou ensinar. Eu vou ensinar a múmia como é que usa. Então, bora ir para a mágoa. Márgoa, você pode aumentar o som. E, na verdade, aumentar e abaixar aqui. Aqui, você pode gravar. Gravar é desse lado. E isso aqui é desse lado. Eu acho aquele. Tá? Desse lado aqui. Ele também move essas coisas aqui, ó. Estreca isso aqui. E, se você fazer isso aqui, ele sente cosquinha. Se você tocar aqui, ele quer brincar. Tá? A gente tem ideia disso. Tá legal. Tá legal. Tá legal. Tá legal. Tá legal. Tchau. Tchau, tchau.